Fala galera, Natal Ferraz aqui, esse é um vídeo um pouco mais informal, tá? Eu acabei de postar um vídeo mostrando todos os meus timbres da Pod HD 500X Eu disponibilizei eles pra vocês, mostrei todo o processo que eu faço pra construir eles dei várias dicas de como que eu timbro, enfim E esse vídeo que vai ser um pouco mais informal, eu vou estar só falando, tipo assim a minha experiência com ela, comparando em relação às concorrentes, né? A Boss, outras pedaleias mais novas Eu também estive usando o plugin, o Bias FX 2, ao vivo mesmo, com o TS Mega Também tem um vídeo, chamado Pedal Bud do Futuro, tá? E aqui eu vou estar falando porque eu deixei de usar o plugin também Enfim, vou dar um geral sobre isso tudo aqui Só deixando bem claro que esse vídeo aqui não vai ter nenhum som, assim, comparando com o outro Se você quiser ver o timbre, os timbres, enfim Só você acessar aí os vídeos que eu deixar na descrição aí e deixar pra vocês, tá? Primeira dúvida que o pessoal tem bastante, né? Vale a pena ter a Pod HD 500X atualmente? Cara, ela tem os seus limites Obviamente é uma pedaleira raiz, né? Tipo assim, já é outra geração mais antiga de pedaleira Mas por que eu optei por pegar ela atualmente? Primeiro porque ela tá bem testada Tipo assim, eu não tinha grana pra pegar outra opção Tinha que dar certo, tinha que ser uma pedaleira que não fosse me deixar na mão e tal E optei por pegar uma nova mesmo, pagando um pouco mais caro Pra tipo assim, velho, vou numa coisa 100% certa Por que eu não fui numa pedaleira mais nova Que tenha impulso e responsa e tenha uma simulação de amplo e um pouco mais moderno Mais melhor e tal Eu pensei muito na durabilidade A gente não tem a certeza em relação à durabilidade de algumas marcas ainda Por mais que tenha um timbre bom, se tenha nova tecnologia aí Precisei principalmente por segurança, né? Se vale a pena ter Bom, eu vou falar aqui os pontos negativos Se você quiser ver a questão do timbre É só você acessar os vídeos, igual eu falei Mostrando meus timbres e tal Tenho vários vídeos tocando ao vivo com ela também Tá super testado, tá? Eu gostei sim da pedaleira Os pontos negativos Os foot suites, eles já desgastaram comigo Eu tô com ela, sei lá, acho que tem um ano Mais ou menos Ou um pouco mais Eles desgastaram, só que eu também já postei vídeo mostrando como é que eu troco elas Sodei É fácil de abrir, é barato de fazer Só que é uma coisa que incomoda, né? Pô, você tá usando aí Só que daqui a um tempo você tem que trocar aquilo, né? Não sei se vai continuar desse jeito assim Daqui pra frente É um ponto negativo Só que ao mesmo tempo também É uma coisa que eu ficava pensando Pô, quando eu comprei ela eu já sabia disso Eu ficava pensando Pô, mas será que vai me deixar na mão ao vivo? Cara, é super simples Ela tem muito hardware Pra pouco software Por exemplo, ela tem oito Oito foot disponíveis Só que não tem nem software pra Pra às vezes usar esses oito foot, né? Então, cara, se um estragar De último caso mesmo ao vivo Além de você conseguir habilitar ele Com a mão, né? Você consegue mudar ele Ah, se ele tava no dois Joga ele pro três Ou joga ele pra outro Então isso aí você pode ficar tranquilo E o segundo ponto que eu acabei de falar aqui Essa limitação de software É que, tipo assim Você só consegue ter oito efeitos Oito pedais Mais um ampli Mais um loop Se eu não me engano é isso mesmo E aí, tipo assim Isso é uma coisa que fica um pouco limitada, né? No meu caso, por exemplo Eu uso dois drives Reverb Outra reverb Que seja mais ambiente, né? Mais forte Outra mais fraco Delay Então, tipo assim Se você quiser ter tudo Como se fosse um pedal Com sete pedais mesmo Tudo completo Você vai ter que Você não vai conseguir Você vai ter que fazer Mais de um preset Por mais que isso seja melhor Do que a da voz Na minha opinião Que eu ficava muito Na voz eu tinha que mudar A música de preset Toda hora eu tinha que estar mudando De preset Porque não cabia nos foots Enfim Isso na Lime 6 Na Pod HD 500X É excelente, tá? E a X Eu aconselho você pegar a X, tá bom? Porque Se você pegar só a Pod HD 500 Ela tem um processamento Um pouco menor também Tem outras desvantagens aí E, cara Vai dar mais nova um pouco, né? Só deixando claro Que esse limite de software Não é nada que trava a pedaleira Longe disso, tá? É só, tipo assim Ah, eu gostaria de Conseguir colocar Várias coisas Ao mesmo tempo Já Eu queria ter um Dois drives Um chorus Um Outra modulação Uma terceira modulação Ter muita coisa rolando Não exatamente ao mesmo tempo Mas, assim Disponível Pra quando eu quisesse pisar, né? E, assim Por causa desse limite De quantidade De efeitos Eu tenho que estar mudando De preset Só que mesmo assim É só organizar É só entender a pedaleira Que você consegue achar A sua maneira aí, tá? Então, eu falei desse limite De software Dos footsuites, né? A terceira coisa É a simulação de amplo, né? A questão da tecnologia mesmo, né? De ser uma pedaleira Mais antiga Mais raiz, né? Vamos dizer assim É, cara Eu te aconselho Você mesmo Ouvir os timbres Ver os vídeos Tocando ao vivo também É legal de ver Porque ver no contexto Bem de ambiência Ao vivo, assim e tal Mas, cara É uma coisa que eu acho Que faz mais diferença Em gravação Tipo, se for Pô, não dá pra competir Com um camper Uma coisa assim Em uma gravação Ao vivo Tô no meio do bolado Ninguém que eleia Vai saber diferenciar Provavelmente Nem se o cara Tirar um bom timbre mesmo Assim, da Pod Ou qualquer outra pedaleira A Boj DT100 Que é uma concorrente assim Cara, ninguém vai perceber A diferença com o camper Um quad córtex Uma coisa Um Helix, né? Mais nova aí Então Tem sim Uma limitação Quanto ao timbre Quanto à questão De simulação De ampl Por não ter impulso E response Mas, ao mesmo tempo Eu não sinto Que isso seja um impeditivo Mas, igual eu falei Eu preferi ir numa pedaleira Que eu tenha certeza Da longevidade dela Que ela vai durar bastante Que ela é bem parruda Investir num case legal Do que, sei lá Eu pego uma mais nova aí E ela, tipo assim Passar dois, três anos Ela parar de funcionar Enfim Mas, eu sinto sim Esse limite do timbre, né? Pô, poderia ser um pouco mais Sei lá Realista Uma coisa bem de quem tá tocando mesmo A gente sente sim Essa diferença Que com o plugin Já perco um pouco, né? A minha sensação É que realmente Eu tô tirando Cem por cento Da verdadeira Tipo, tá Mano, tirei Esprimi Esprimi Pra sair o timbre Legal mesmo, assim E ficou muito bom Poderia ficar Excelente Mas, ficou muito, muito bom Tipo assim Acho que essa que é a ideia Que eu quero passar E óbvio que timbre é uma coisa muito pessoal, né? É a opinião, tá? Mais um ponto negativo Ainda falando dessa questão de amplis É que a minha veio no standard model Acho que é assim que fala Ou seja, ela vem com X amplis Ela não veio com todos os amplis Que ela tem disponível E aí, isso é uma coisa que Se eu não me engano Você tem que comprar E tipo assim Atualmente Você vai comprar Uma coisa com a pedaleira antiga Dessa Acho que não compensa, saca? A não ser que ela já venha Você já comprou alguma De segunda mão Usada aí E isso aí é uma coisa negativa Tipo, por mim Você já pagou Pelo preço Do equipamento Tem que vir com tudo Ou se não Vem com tudo Tem que ser gratuito Tudo que você for colocar nela, né? Não tem sentido Você pagar O preço da pedaleira Ainda tem Pra ter ela completa Você tem que pagar Um valor a mais No próprio site lá Pra importar Enfim Comparando ela com a Boys GT100 Acredito que seja A semelhante dela Especificamente da GT100 Eu não vou saber Falar tanto assim Porque eu não convivi Muito com ela Eu já testei, sim Antes de eu comprar Eu tinha a oportunidade Peguei uma emprestada Tentei fazer um timbre, sim Eu já usei A GT10 durante anos A GT10 eu gostava bastante, sim Eu tentava tirar realmente O melhor dela também Foi a pedaleira que eu Gostei muito de usar Só que, sim Chegou uma hora Que não dava mais Esse limite de De pedais, enfim De possibilidade O timbre também Já tava um pouco Mais ultrapassado Ela era muito parruda Tinha um probleminha De uar, sim Mas, enfim Eu usei bastante a Boys Durante anos, né? Eu vejo a GT100 E pelo pouco que eu testei Coisas que eu pesquisei antes também Como eu tava em dúvida Entre a GT100 E também falando dos vídeos Que eu vi antes, né? Comparando as duas Eu também aconselho você A ver esses vídeos Na minha opinião Pelo que eu percebi A Boys GT100 Tem uma simulação De amplificadores Um pouco melhor Pode ser que a modulação Seja bacana também Igual Ou talvez um pouco melhor Só que ela é Eu sinto muito limitação Na questão de liberdade dela Na questão de Igual eu falei Enquanto na Line 6 Na Core HD500X Sobra hardware Para pouco software Ou seja Tem muita coisa Para você pisar Que nem tem disponível No software Na GT10 Era Não sei se era o contrário Mas faltava Eu não conseguia Tipo Ter tudo lá Ficava Nossa Era Isso aí Para mim Não adianta De que adianta Você ter Um bom timbre Uma boa simulação Ter tudo muito bom Se você não consegue Acessar isso rápido Então não faz sentido Para mim, né? Então resumindo Pelo que eu vi Pelo que eu pesquisei Eu sinto que a simulação É um pouco melhor Só que também Não tem comparação Com essas pedaleiras Mais novas aí, né? As próximas gerações Com impulso e responsa Mas se for olhar Uma e outra Ou alguma outra semelhante Que eu não conheço A Line 6 Tem muito mais liberdade Ou seja Eu prefiro Ter mais liberdade Para mim usar O que eu quiser E te extrair mais Timbre E talvez enriquecer Mais a música Ter mais dinâmicas Tipo assim Questão de liberdade mesmo Do que eu ter Um negócio E não conseguir usar Isso fácil, né? Se você for usar A área de voz Ter a GT100 Ou GT1000 Quem sabe Ou alguma coisa assim Deixe seu comentário Sua opinião Vamos discutir De forma saudável E muita gente Me pergunta Quando eu fiz aquele vídeo Pelo Alborge do futuro Eu estava usando O TS Mega Que é esse aqui Um controlador mid Da Melo Audio Eu estava usando ele Com o Byers FX2 Que é um timbre muito bom E o pessoal Me perguntando muito Por que eu parei de usar Então resumindo Igual eu falei Eu usei a Boja T10 Durante anos Show de bola Aí eu testando os timbres Assim em casa Dos plugins Eu gostei muito Do timbre do Byers FX2 Gosto muito até hoje Atualmente eu fico até bem Em dúvida Assim Para gravação Em estúdio Assim em casa Se eu gravo Se eu gravo com a PodHD500X Ou com o Byers FX2 Mas a maioria Eu tenho feito Com o Byers FX2 Enquanto eu não puder Ter umas coisas Mais de ponta Um quadricórtex Da vida Está me surpreendo Muito bem E aí Como eu me apaixonei Na época Eu estava com o Byers FX2 Me apaixonei muito Pelo Byers FX2 Eu vi nesse review Do TS Mega Pesquisando Muito a fundo Cara Eu falei Nossa Eu vou conseguir Ter esse timbre Aqui ao vivo E realmente Você tem o timbre Ao vivo Mas por que eu deixei de usar Cara Segurança Você está andando Com o notebook Nem sempre tem espaço Para você deixar Esse notebook Num alto Você talvez Teria que andar Com suporte Para deixar o notebook No meu caso Eu usava ele no chão mesmo Obviamente Eu já sabia Do risco Pô Quantas vezes Você está caindo Em boate Que Sei lá Sobe gente no palco Casamento Sobe pessoas no palco Aí tipo assim Eu já sabia desse risco Eu deixava bem montado Assim Eu acredito Não tinha tanto esse perigo E o mesmo risco Que eu sentia De uma pessoa pisar Num pedal É o mesmo que eu sinto Com essas pedaleiras Mas o notebook Mesmo assim É mais sensível Ao sol Essas coisas Estrada Enfim Então o primeiro ponto Foi a questão do notebook Segundo Conexão com USB Por mais que eu conseguia Resolver muito rápido Um USB Questão do USB Tipo assim Se você mexer ele Cara Ele parava de funcionar E você teria que fechar o software Conectar ele Enfim E abrir de novo Isso aí durava 10 15 segundos Se eu não me engano Só que é 10 15 segundos ao vivo Isso é muito tempo ao vivo Não pode falhar as coisas ao vivo E muitas vezes Cara Ia acontecer isso Tipo Sem ter razão Do nada acontecia Sem ninguém ter encostado Do nada do USB Isso acontecia E estranho E estranho né Porque com o VS Que tá ligado Numa placa de áudio Não acontece isso Mas enfim Eu não descarto Se alguém quiser testar também Ter a sua própria experiência Tocando com isso ao vivo Mas eu não tocava em paz Sabe Eu ficava Em vez de eu estar focado Na performance Em tocar no repertório Curtindo Às vezes A vibe do negócio Eu tava preocupado Pô Se parar isso aqui Daqui a pouco Tão solo Aí tipo Cara Não vale a paz No meu caso Não vale a paz E o segundo motivo Além desse Da segurança Que foi o principal O timbre Por mais que ele seja Muito bom Ele é muito processado E isso aí Depois que eu percebi Eu comecei até a perceber Um pouco mais Tipo Nas próprias gravações mesmo Eu não tive Já era muito pronto Já era muito processado Não sei se é a melhor palavra Saca E isso ao vivo Cara Não empurra som Não tem aquela Que negócio orgânico Saca E quando eu decidi Pegar a Pod HD Igual eu falei Eu fui nela Por questão da segurança Porque eu tava vindo Do negócio Que eu tava me sentindo Muito inseguro Pô Falei Vou num negócio Muito seguro agora Então né E mesmo eu achando Falei Vé Eu vou sacrificar Timbre Por causa da pedaleira Mas eu vou investir Em segurança Só que na verdade Cara Eu saí ganhando Muito mais Porque É muito mais orgânico Cara Mesmo que sei lá A pedaleira seja Sei lá Simulação de amplo Enfim E isso aí Cara Soma muito melhor E põe muito mais som Ao vivo né Com banda E essa questão do processado Pode ser que funcione em casa Aí a gente testando Assim em casa Você fica com essa Nossa Imagina isso aqui ao vivo Porque cara Mas não sei Você tá com a mixagem Muito controlada em casa Tá no meio de uma música Num vídeo Aí fica legal mesmo Eu acho que não sei Você explicava o que que é Se você souber melhor aí Mas Cara Isso foi testado na prática E tem coisa Que só a estrada ensina Tipo Só a estrada ensina isso Vé Só mais uma limitação Específica Do que eu tava falando aqui O Bass FX 2 Eu não consegui Ter o tap delay No pé Tá Isso aí é um limite Que eu tinha lá Isso pra mim Não rolava mais Eu sou um cara Que brinca muito com delay Então não rolava também Mas Como eu falei Continuo usando em casa Acho que eu não vou usar Mais ao vivo Tá bom Isso aí Se Deus quiser Até eu poder ter Um equipamento melhor Ou quem sabe Eu não tirei o vídeo do ar Por causa disso Quem sabe Futuramente Talvez nem demore tanto A gente consiga ter Uma coisa só Essa questão do plugin Da tecnologia virtual Ser a mesma coisa Do pedal físico Que você usa ao vivo Sei lá Uma coisa bem conversada Ou evolua Pra ficar seguro E pra ficar mais orgânico Enfim É só coisa que a gente Pode ver mais pra frente E por isso que eu não tirei O vídeo do ar Mas eu tô fazendo esse aqui Como o pessoal me pergunta Bastante isso Mas eu puder te aconselhar Pra ao vivo Vai numa coisa mais segura Vai na pedaleira No set de pedais Enfim Bom, acho que é isso pessoal Acho que deu pra responder Tudo que eu vejo Que o pessoal me pergunta Bastante Só resumindo Atualmente Eu usaria Um negócio mais orgânico Em resposta ao vídeo Do Pedal Board Se cara Se grana não for problema Pra você Vai num negócio Top de linha Quad Cortex Camper Camper Stage Ou Helix Ou se você for No set de pedais Vai num Sei lá No set de pedais bacana Talvez HX Stomps Não sei Isso é uma coisa Muito pessoal Quanto as pedais Mais novas Que são mais custo-benefício Pesquisa bastante Pesquisa a durabilidade Dela O que o pessoal tem falado Isso é uma coisa Que vai se estabilizar Cada vez mais Bom, é isso Se ficou mais alguma dúvida Deixa nos comentários Se você quiser comentar alguma coisa Se você discordar de alguma coisa Também Se quiser deixar aí A gente conversa aí Não esquece de deixar seu like Comentar E é isso Um abraço pessoal Chega de vídeo falando Tô postando vídeo falando Tem que tocar também Tô postando vídeo falando Tô postando vídeo falando Tô postando vídeo falando Obrigado.